Tchá, 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 tchá Pode esplanar, pode esplanar, a gente me manda esse livro aí Vai começar esse procamento Tchá, 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 tchá É, tudo 3 Eu ando as pedras do DND É só coro com coxa, moleque do Mas se tentar na alma, tu vai ficar fodido Já chegou a encomenda, tem mais de duzentos bico O pai que deixa forte, temos coleção de toque Cada dia da favela tá lidado, tem suporte Do B.A. toma cuidado, a tropa vai avançar Vamos tomar os créditos, bichinho e o Anaia Mas não para por aí, alemão escute bem Se prepara que é de pra, vai terceira também Mas não para por aí, alemão escute bem Se prepara que é de pra, vai terceira também Essa é a tropa do pai, que bota pra fuder Em São Gonçalo a gente vai expandir o TCP Se você não acredita, então vem bater de frente Vai tomar várias rajadas e sequência de remetente Tá chegando o barubico, só pra casar o CV E o CH da Maré, é conexão direta A cabeça é o barubico, e se for papo de guerra O país inteligente, não cautela a disciplina Só para o pai tá pesadão, o pique deixa vir E os cúdicos aqui, tão perdendo o caixinho Só para o pai tá pesadão, o pique deixa vir Pode plantar, pode plantar, se me manda se me cair Vai começar o esplancamento De volta a porta, é tudo três Mas se tenta na alma, tu vai ficar furtido Já chegou a encomenda, tem mais de duzentos bilhos O pai que deixa forte, temos coleção de bloco Cada dia da favela tá ligado, tem suporte Do B.A. toma cuidado, a tropa vai avançar Vamos tomar os créditos, bichinho e o anai Mas não para por aí, alemão escute bem Se prepara que é de tá, vai ter será também Mas não para por aí, alemão escute bem Se prepara que é de tá, vai ter será também Essa é a tropa do pai, me bota pra fuder Em São Gonçalo a gente vai expandir o TCP Se você não acredita, então vem bater de frente Vai tomar várias rajadas e sequência de remetente Tá chegando o varubico, só tá caçado em CV E o TH da mané, é conexão direto Atravessa varubico, e se for pra pude guiar O país inteligente, não cautela a disciplina Trampador, pai tá pesadão, o pique deixa vim E os cúdicos aqui, tão feitando baixinho Trampador, pai tá pesadão, o pique deixa vim